O vídeo é o pôster apresentado ao Congresso Virtual da UFBA 2020, Universidade em Movimento. A dissertação foi realizada durante o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia em 2016, cujo título foi The Books on the Table e o Professor no palco ou atrás das cortinas. Eu sou a professora mestra Jaqueline Souza e fui orientada pela professora doutora Denise Zogby. Esse gráfico mostra como, no ano anterior, as obras de livro inglesa enviadas ao Plano Nacional do Livro Didático, que é um projeto do MEC para distribuição de livros nas escolas públicas brasileiras, e com uma porcentagem de coleções rejeitadas pelo MEC por não atenderem as premissas da instituição, foram excluídas. Então 86%, uma porcentagem muito alta de livros que foram rejeitados no PNLD. E aí E aí E aí A maneira como a pesquisa foi organizada se subdividiu da seguinte maneira. Primeiro capítulo, capítulo de introdução, abriram-se as cortinas, as cortinas. Segundo capítulo, relata e descreve o percurso metodológico em sendo os atores. Capítulo 3, de fundamentação teórica, ser ou não ser indisciplinar. Não é bem essa capítulo. Capítulo 4, também de fundamentação teórica, o livro didático de inglês coadjuvante ou protagonista. As bases dessa fundamentação estão no campus da linguística aplicada, da pedagogia crítica, estudo de crenças, análise de livro didático, estudo de metodologia de ensino, todos voltados para o ensino aprendizado de língua inglesa. Aqui o capítulo, o capítulo da análise dos dados da Bocazão de Tempo e o professor, no palco ou atrás das cortinas. E o capítulo com as considerações que eu considero conclusivas, porque tendem a gerar novos questionamentos. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí